Você tem uma nova mensagem, ouça após o bip. Oi filho, como tá? Tudo bem? Tentei usar esse negócio de WhatsApp, mas não gostei não. Não, prefiro escutar a voz das pessoas e retorne quando ouvir o recado. Um beijo. Oi filho, tudo bem? Correria aí, né? Por aqui tá tudo tranquilo. Apareço aqui, saudade de você. Beijo filho. Hein filho, lembra daquela árvore da pracinha? Derrubaram rapaz. Tão dizendo que vão reformar tudo lá. Tentei tirar uma foto, mas não acertei salvar não. Dê uma passada aqui quando puder. Beijo filho. Oi filho, tá ficando mais velho semana que vem, né? Tu vem aqui? Qualquer coisa me fale. Até posso ir aí. Você que sabe. Me retorne. Beijo filho. Parabéns meu menino. Deus te abençoe. Te dê muita saúde pra lutar na vida. Abraço, viu? Saudades. Oi filho. Rapaz, nem te conto. Tava olhando a reforma da pracinha e fui roubado. Chegaram na moto e levaram o celularzinho. Pense num susto, a pressão altiou na hora. Nem cidade pequena presta mais, é verdade. Mas tudo bem, graças a Deus. Logo agora que eu já tava aprendendo a mexer no negócio. Até logo. Beijo. Filho, você que tá corrido aí, né? É que vou ter que fazer uns exames. E queria saber se tu pode ir comigo. Não gosto muito de sol nessas horas. Qualquer coisa me fale. Muita saudade, viu? Amo você. Beijo meu filho. Não há mais recados em sua linha. 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 Amém. 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 Amém.